Então, bom dia a todos, né? Hoje, no dia 12 de março de 2021, a gente vai celebrar o Março Amarelo, né? E vai ter a honra de receber o professor Maurício Abraão aqui no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG. Sabe que é com grande satisfação que você aceitou o convite e o professor Maurício. Falar um pouquinho do professor Maurício, que eu sei que, né, acho que todo mundo conhece aqui, né, mas que ele é uma referência não só nacional, mas internacional, né, em endometriose. Ele é professor associado, né, coordenador do setor de endometriose do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele é coordenador do Serviço de Ginecologia do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo e é o atual vice-presidente da Sociedade Americana de Departoscopia Ginecológica, a AGL. A gente vai ter como debatedor ninguém menos que o nosso atual presidente da FEBRASGO, que também é professor titular do Departamento, o professor Aguinaldo Lopes. Então, nós estamos com dois nomes de peso. É um prazer enorme receber vocês aqui hoje, na sexta-feira. Muito obrigada. Está sem som, Maurício? Está com som desligado. Eu mutei para... Bom, o Mário, posso só agradecer o Maurício? Claro, fique à vontade. O prazer, Maurício, quer recebê-lo aqui. O Maurício é um grande amigo e uma, talvez muito mais do que isso, uma referência, né, não só para mim, mas eu acho para toda a ginecologia e obstetrícia brasileira, né. Eu acho que tem outros professores do departamento que já tiveram oportunidade de conviver com o Maurício. Mas em todos os aspectos, o Maurício tem um grau de internacionalização e fez mudar uma doença que é a endometriose, né. Eu tive a oportunidade de presencialmente conviver com o Maurício em várias situações, mas como que ele deu um enfoque diferente para a endometriose, né, como é que é uma referência mundial nesse aspecto. A gente tem muito orgulho de ter o Maurício hoje como brasileiro, né. É o primeiro latino-americano que vai ser presidente da AGL, né. É um grande amigo, um grande profissional, né, e eu acho uma referência para todos nós, né. Hoje ele coordena o setor de ginecologia, o serviço de ginecologia da Beneficência Portuguesa, a BP, que foi o que mais cresceu em São Paulo. Hoje tem o Felo, né, que é credenciado pela AGL. Então, assim, o Maurício, do ponto de vista científico, assistencial, né, e a sua capacidade transformadora, né. Foi para a BP e mudou hoje a BP, o serviço de ginecologia da BP, tem outra dimensão, eu acho, graças a essa visão de futuro e competência do Maurício. E a questão pessoal do Maurício. Maurício, mais uma vez, muito obrigado por tudo, tá. É uma grande honra da gente estar junto aqui. Obrigado. Obrigado a todos, obrigado, Aguinaldo, pelas palavras exageradas. E realmente a satisfação que eu tenho para participar em entidades, em universidades como a UFMG é muito grande, porque essa caminhada que nós fizemos nos últimos anos, uma das coisas que a gente aprendeu é que aonde a gente, aqui no país, aonde a gente tem parcerias reais e como a UFMG nos faz crescer muito também. E por isso que quando a Mariana me convidou, eu fiquei muito feliz com o convite e imediatamente aceitei. A proposta aqui, a gente usar desse espaço, nesse mês, nesse março amarelo, e na véspera do dia que foi eleito como o dia da endometriose, é um espaço para discutir os algoritmos diagnósticos e terapêuticos por uma razão específica. Eu acho que em medicina hoje, desde o tratamento de doenças como a endometriose até o grande exemplo da história do COVID, se a gente não tiver algoritmo terapêutico, a gente patina, a gente tem mais complicações e a gente erra na indicação. E a gente sabe que até pelo exemplo do câncer, se a gente olhar o que aconteceu com a oncologia em várias áreas, em particular a oncologia ginecológica, o que se fazia 30 anos atrás, 40 anos atrás, é absolutamente diferente do que se faz hoje e a gente depende desses algoritmos aí. E para falar deles, eu vou passar um pouco por seis pilares aqui. Eu não poderia deixar de começar falando dos novos conceitos. Eu acho que é essencial a gente atualizar vocês em relação aos critérios diagnósticos, reforçar a história de que a gente está falando de doenças diferentes quando se fala em endometriose, passar um pouco pela doença intestinal, quebrar um pouco o paradigma da questão da doença robótica e finalizar com o que a gente tem feito especificamente. Em relação aos conceitos, eu acho que o clássico é que a genometriose corresponde ao implante ectópico da doença, do endometrio fora do útero, só que tem algo a mais para a gente colocar aí. Classicamente, o conceito requeria a observação pelo patologista da presença de glândula e estroma fora do útero. O que existe de atual é que, primeiro, o estroma é mais importante que a glândula. O estroma, ele pode ser identificado através de vários marcadores imunohistoquímicos, mas a partir do estroma que aparece o epitélio mileriano, que aparece a glândula. E muitas vezes, quando o patologista não encontra o estroma, a glândula, por exemplo, se tem estroma endometrial, isso é suficiente para a gente diagnosticar a doença. Então, esse é um ponto importante, porque tem muitos patologistas do Brasil e do mundo que, se não encontram glândula, não dão o diagnóstico da doença. E um outro detalhe extremamente importante é a questão da fibrose. Se a gente fizer, por exemplo, uma ressecção intestinal e fomos observar uma lesão de endometriose de 3, 4 centímetros de extensão, a gente vai observar que tem um mar de fibrose e alguns focos isolados de glândula estroma endometrial que vão permitir o diagnóstico da doença. E esse estudo, que tem 3 anos já, mas é um opinion paper da Paola Viganó, do grupo italiano de Milão, incluindo o Máximo Candiani, o Paolo Vertilini, o Edgardo Sommigliana, eles colocam, de uma forma muito interessante, a importância da gente em redefinir a endometriose, incluindo a natureza pró-fibrótica. E, dentro disso, as mensagens chaves dentro dessa publicação são que a fibrose precisa receber mais atenção como alvo terapêutico da doença, que, para a gente falar de modelo animal, para estudar a endometriose, falando para um grupo acadêmico de peso da UFMG, é importante reforçar isso, que o modelo animal deve apresentar a fibrose para caracterizar a doença, e muitas vezes não apresenta. E a definição deveria incluir fibrose. Quer dizer, o fato, às vezes, da gente encontrar muita fibrose, seria suficiente com o tempo para a gente olhar para isso. E qual que é o futuro? O futuro não é o que está acontecendo hoje. Aguinaldo e eu tivemos a oportunidade, por exemplo, de estar fora do país em advisory boards de indústrias farmacêuticas discutindo hormônio para a doença. Esse não é o futuro. O futuro é o desenvolvimento de drogas antifibróticas que vão fazer com que, à luz do que aconteceu com a oncologia, que daqui a uns 10 anos, aproximadamente, na minha visão, a gente tenha drogas antifibróticas que estejam participando do tratamento da doença e não simplesmente tratamento hormonal que trata dor e não a doença propriamente dita. Então, visto isso, um outro detalhe conceitual que vale a pena a gente reforçar é a questão que a gente aprende na faculdade de medicina, desde os primórdios dos bancos da faculdade que a gente ouve falar que gravidez cura endometriose. E essa é uma outra questão que eu queria abordar aqui antes de falar dos algoritmos terapêuticos e diagnósticos, que é essa publicação também dessa revista que tem grande fator de impacto, que é a Human Reproduction Update, que rediscute também essa questão pensando se a gravidez tem, qual o efeito da gravidez na endometriose, se ela cura a doença ou não dentro desse raciocínio. E dentro dessa publicação, a conclusão foi que dentro dessa avaliação, revisão sistemática muito bem feita, que não existem indícios de que a gravidez resulta em benefícios para a mulher endometriose. Algumas lesões podem até crescer, outras permanecem em estágio e algumas podem diminuir. E que as mulheres, essa é a grande conclusão desse estudo, é que deveriam ser aconselhadas para não descontinuar avaliações periódicas e possíveis tratamentos após o parto na convicção de terem sido curadas pela doença. Então, essa é uma outra mensagem inicial também que eu acho que é relevante para esse contexto. Então, o segundo pilar seria a questão do diagnóstico. E é chover no molhado um pouco a gente dizer que a questão do diagnóstico, uma das grandes inquietudes que o nosso grupo lá no HC e agora na BP tem de repensar na necessidade da laparoscopia diagnóstica. Quer dizer, o conceito clássico também que a endometriose requer uma laparoscopia para o diagnóstico definitivo, a gente insiste muito que isso tem que ser revisto. E dentro disso a gente sabe que uma das coisas mais importantes que a gente bate na tecla para a gente ensinar o aluno, o residente, o fellow, é a importância do exame clínico. Exame clínico baseado nos seis principais sintomas, nos seis D's, desmenorréia, dor pélvica crônica, dificuldade para engravidar, disquesia, disúria e dispareunia de profundidade e que, obviamente, nessa publicação que a gente fez já há 10 anos, é muito claro que a doença profunda tem uma exuberância de sintomas maior. mas esse olhar clínico é essencial para a gente pensar no diagnóstico da doença especificamente. E o exame físico não é menos importante. Quer dizer, muitas vezes o exame físico permite, inclusive, que a gente consiga diferenciar a questão da presença da doença em si ou se a dor é relacionada, por exemplo, a uma dor miofacial que poderia inclusive direcionar o tratamento das pacientes que têm dor especificamente. O marcador que foi alvo do meu doutorado em 96, publicado em 97 na Human, na época ele já se mostrava como um diferencial relevante porque era o que tínhamos para o momento. E que a gente mostrou naquela publicação que ele deveria ser dosado durante a menstruação e que ele diferenciava a paciente com doença avançada do que a paciente sem doença especificamente. O que aconteceu desde então? Absolutamente nada em termos de marcador. Existe uma corrida mundial em relação à busca de marcadores. Dentro dessa corrida mundial a gente participou ativamente em relação a uma série de publicações olhando-se para enteleocinas, para novos marcadores envolvendo proteômica, metabolômica e assim por diante. Mas a grande questão é não existe ainda o marcador ideal para o diagnóstico da doença. E dentro disso surgiu a questão dos avanços do método por imagem. e a gente até entende que no futuro deve haver um marcador específico para o diagnóstico da doença. Mas na prática o binômio diagnóstico clínico e diagnóstico por imagem eles acabam norteando o raciocínio do diagnóstico da paciente. E esse é um exemplo que eu quero mostrar para vocês. Essa paciente apareceu para mim tendo feito essa laparoscopia em algum lugar do país e o sujeito foi lá fez essa biópsia e cauterizou os focos de endometriose e falou para a paciente minha senhora está tratada. O que aconteceu ela voltou depois de dois meses com muita dor e veio nos procurar e nós fizemos esse ultrassom e vocês podem observar aqui uma lesão hipoepoide extensa infiltrando a parede do reto de aproximadamente dois centímetros mas justificando muito os sintomas exuberantes que ela tinha não só de cólica menstrual mas disparionia de profundidade fundamental intensa dentro dessa questão. Então por que eu estou mostrando isso para vocês aqui? Porque a partir deste método por imagem a gente indicou uma laparoscopia para ela e essa é a laparoscopia que o nosso grupo fez e observem só fibrose em relação a uma cirurgia mal feita a gente abordou a doença como deve ser abordada no sentido de entrar lateralmente pelos espaços pararetais esquerdo e direito e após isso a gente liberou o fundo de saco liberou ali o real septo retovaginal que vocês vão observar aqui e a partir dessa questão a gente separou a doença observem só a doença comprometendo o intestino e tirou a doença que estava ali causando o sintoma para a paciente então o que eu quero mostrar com isso? Quer dizer a gente tem que ter aqui o intestino a gente está até vendo um pouco da mucosa retal a gente conseguiu para esse caso fazer um shaving a partir disso a gente está reforçando a parede do reto comprometido para evitar complicações enfim e dentro disso a gente obviamente investiu no tratamento da doença cirurgicamente partindo de um referencial pré-operatório então aí a gente está injetando azul no reto para ver se não tinha nenhum pertuito enfim e a paciente ela saiu desse procedimento com o tratamento da doença reto cervical também a partir do exame de imagem então o que eu quero dizer com isso? Que o binômio imagem e exame clínico é o que norteio hoje o raciocínio diagnóstico da doença isso partiu dessa primeira publicação de 2007 na UMAN do nosso grupo essa publicação a gente já mostrava que a sensibilidade do ultrassom para o diagnóstico de ultrassom de endometriose de reto é bem relevante vocês podem observar aqui que ela foi de 98% nessa publicação versus 83% na época da ressonância magnética e 72% do exame clínico e para a doença retrocervical a sensibilidade do ultrassom era um pouco menor mas bem importante 95% versus 76% da ressonância hoje o que aconteceu a ressonância muitas vezes quando não existe o diagnóstico do ultrassom especificamente ela cresceu um pouco de sensibilidade mas ainda o carro-chefe do diagnóstico é o ultrassom não só para identificar a presença da doença profunda do ponto de vista de custo-benefício também para a doença ovariana mas para definir detalhes outros que a gente possa encontrar detalhes outros do tipo predizer o número de lesões que acometem o reto por exemplo a camada mais profunda comprometida e para definir estratégia cirúrgica para cada paciente em relação a realização desse exame com o preparo intestinal onde a gente consegue definir parâmetros para a gente poder fazer esse diagnóstico e mesmo a camada mais profunda comprometida é absolutamente factível isso é um reto normal quando a gente observa a camada serosa sumucosa a camada serosa muscular interna muscular externa dividida por uma fina linha hipoecórica que divide a muscular interna da externa a camada sumucosa e a mucosa especificamente então a partir disso é factível que a gente faça esse exame onde a gente faz um simples preparo intestinal e esse preparo intestinal ele corresponde a realização de um laxante oral na véspera do exame para melhorar a visibilidade da fossa celíaca direita ilho apêndice e seco e de um enema um flit enema um fosfo enema uma hora antes do exame para melhorar a visibilidade do reto sigmoide especificamente e do compartimento posterior da pélvice então baseado nisso o que avançou a partir daquela época uma série de estudos que a gente acabou fazendo e outros estudos que acabaram surgindo que vieram corroborar tudo isso não só na presença da doença em si mas isso que é mais recente a gente está por publicar que é a presença do diagnóstico da doença peritonial então com o novo protocolo a gente tem identificado inclusive com uma sensibilidade de lesões com mais de um milímetro fechando um pouco o círculo do diagnóstico por imagem da endometriose que inicialmente era só da doença profunda da doença ovariana e atualmente também existe a sensibilidade do uso do ultrassom para a doença peritonial nessa publicação que a gente está preparando já com 60 casos especificamente para a gente poder fazer diagnóstico e é a primeira vez que isso passa a ser dependente da máquina um pouco porque com a evolução dos aparelhos a gente tem tido a chance de diagnosticar a doença peritoneal especificamente então qual que é a estratégia diagnóstica que a gente faz atualmente a gente começa de um bom exame clínico pede um ultrassom com preparo intestinal se ele for normal eu vou entender que a paciente não tem doença ou tem doença inicial e com a possibilidade de a gente estar usando esse novo protocolo mesmo com doença inicial a gente consegue diagnosticar o problema se ele for conclusivo a gente já consegue definir o tratamento sem a laparoscopia diagnóstica e se houver dúvidas dúvidas para ovário eu vou indicar ressonância dúvidas para doença profunda principalmente de compartimento posterior a gente poderia indicar o ultrassom transsetal e para vocês terem uma ideia faz algo em torno de 5 anos que eu não indico um ultrassom transsetal que não seja para pacientes virgens que não tem relação sexual e a gente vai ter o benefício desse ultrassom e dúvida por trato urinário urografia ou uro ressonância como perspectiva também para esse tipo de diagnóstico então esta é a caracterização desse dessa questão e isso culmina com uma publicação também que está no segundo round de revisão para human reproduction que é onde a gente compara a laparoscopia diagnóstica com o exame de imagem e qual que é o objetivo desse estudo que a gente está finalizando também nós pegamos estrategicamente uma série de 120 laparoscopias um estudo prospectivo onde a gente pegou os dois três primeiros minutos caracterizando uma laparoscopia diagnóstica onde a gente fazia o inventário da pélvis do diafragma compartimento anterior posterior fosceleica direita e aí a gente parava esse vídeo e obviamente continuava o vídeo depois e esse vídeo a gente comparou com o exame pré-operatório dando para dois outros colegas cegos para o exame de imagem e cegos para o fim da laparoscopia comparar essa laparoscopia diagnóstica com o diagnóstico pré-operatório do ultrassom e qual não foi a nossa não surpresa porque a gente já esperava obviamente com a experiência nessa área é que o ultrassom muitas vezes é até melhor do que a laparoscopia diagnóstica para o diagnóstico do problema então isso é uma coisa importante que acaba rompendo paradigmas para isso e acaba obviamente norteando o futuro do que está ocorrendo em relação ao diagnóstico do problema só para reforçar algumas palavras a questão das três doenças a gente sabe hoje que a endometriose pode ser peritonial ou variana e em 97 o Jacques Donet e Michel Nizoli definiram o terceiro tipo como doença retovaginal e atualmente a gente considera o terceiro tipo de doença profunda então essas três doenças peritonial o variana e profunda elas são doenças que correspondem a três doenças diferentes que podem coexistir mas devem ser olhadas de formas diferentes inclusive no diagnóstico e no tratamento da doença por preocupações inerentes a cada tipo de doença especificamente e aí a gente vai falar um pouquinho do tratamento do problema tratamento esse que pode ser clínico cirúrgico ou combinado e dentro dessa questão a gente sabe que o que existe de tratamento clínico são basicamente anti-inflamatórios e hormônios fundamentalmente desde progestógenos combinações extra-progestativas análogos análogos geni-AH inibidores da aromatase a gestrinona enfim e mais recentemente alguns estudos estão tentando olhar para a doença para a gente pensar um pouquinho fora da caixa no sentido de a gente tentar olhar para inibidores angiogêneos e antioxidantes estatinas extratos botânicos e assim por diante mas infelizmente mesmo em situações específicas mesmo a gente sabendo por exemplo que existe uma independência do foco de anometriose na produção de aromatase não existe indícios de que essas medicações até então tratem a doença o que a gente sabe é que tratamento clínico trata o sintoma da doença e por que isso é tão importante isso eu me norteio muitas vezes numa publicação do Chapron de 2010 que ele comentou que o título do trabalho muito sedutor para isso ele falava que usuária de pílula tem aumento da chance de ter endometriose com o que eu concordo plenamente mas o impacto dessa afirmação não é que a pílula aumenta a doença é que quem usa a pílula diminui sintoma mas a doença pode continuar a crescer e com isso ela para de olhar e aí obviamente a repercussão disso no andamento da doença é muito grande então o que a gente tem hoje são conhecimentos específicos dessa questão que querem dizer inclusive que muitas vezes a gente pode fazer o tratamento clínico da dor isso não significa que a cirurgia deva sempre ser indicada pelo contrário eu acho que é sábio do bom cirurgião saber não indicar uma cirurgia mas desde que a gente consiga fazer segmento do tratamento da paciente no sentido do controle clínico e do controle de imagem e mesmo numa publicação recente dessa do antagonista do GNRH que é o Elagolix por exemplo isso é uma grande escola para nós e mesmo tendo feito parte da publicação eu sou muito transparente em afirmar que essas medicações elas tratam sintoma e não tratam a doença especificamente a gente também está envolvido na finalização de um estudo clínico com um novo antagonista do GNRH que é o Elagolix que também ele vai ter uma vantagem de ter um addback específico para esse tipo de questão mas de novo para vocês terem uma ideia se a gente for pagar o Elagolix não tem plano de vir para o Brasil não tem plano de trazer isso para o Brasil ele saiu dos Estados Unidos foi só para Israel nesse momento a gente não sabe se é com a concorrência das outras indústrias isso vai acontecer mas quem paga essa medicação no mercado americano é o governo ou a seguradora se a gente for importar uma medicação como essa o custo disso é de aproximadamente 800 dólares por mês o que é um custo bem exuberante dentro dessa questão então questões como essa são muito relevantes principalmente quando a gente fala no ambiente acadêmico para formadores de opinião e com absolutamente isenção complice zero complice zero isenção até tendo feito parte de outras publicações em relação a isso então baseado nisso vamos falar um pouquinho de quando que a cirurgia deve ser indicada então eu citei há pouco que quando a cirurgia quando a paciente tem sintoma exuberante o exame de imagem mostra a questão da presença da doença importante a laparoscopia deve ser indicada se o exame de imagem for normal a laparoscopia deve ser indicada e talvez até a micro laparoscopia que é uma possibilidade para paciente como esse caso que vocês estão vendo na falência do tratamento clínico por seis meses a um ano então isso é uma coisa importante para a gente citar e dentro disso quais seriam os objetivos de um tratamento clínico dentro dessa questão prevenir a progressão da doença inativar os focos da doença reativar a questão básica é que o tratamento clínico não permite isso porque existe a possibilidade da reativação dos focos depois da descontinuidade da doença e obviamente com respostas variáveis efeitos colaterais e outros fatores devem ser considerados como a idade o status reprodutivo a necessidade da gente controlar por imagem dentro dessa questão então dentro do que a gente tem hoje esse é até um levantamento já não tão recente de aproximadamente uns oito 10 anos mas uma casuística onde dentro do que a gente tem hoje 40% das endometrioses podem ser profundas e metade desses 40% elas podem ter comprometimento intestinal então por isso que dentro dessa definição terapêutica a gente tem que ter claro que o tratamento da doença peritonial quando o cirúrgico ele tem que se basear na excisão dos focos e não só da cauterização dos focos o tratamento dos endometriomas tem um detalhe importante que eu chamo atenção para vocês que quando o cirúrgico ele deve ser feito com bastante cautela não só no sentido da gente começar com essa estratégia que a gente faz de rotina para esses casos que principalmente para os endometriomas grandes é que antes de abrir a cápsula do cisto a gente sempre aspira irriga e aspira o conteúdo desse cisto para diminuir a chance daquele líquido chocolate atrapalhar um pouquinho a visualização dos focos da doença que nem vocês estão falando e depois a gente abre a cápsula do cisto e de uma forma muito cautelosa a gente retira a cápsula do cisto quando indicado eu vou discutir essas indicações aqui com vocês tentando preservar o máximo possível a reserva ovariana os folículos primordiais mas invariavelmente isso requer muitas vezes uma discussão com a paciente de dois aspectos importantes primeiro a necessidade de criopreservação de gametas antes de fazer a cirurgia mesmo para endometriomas grandes ontem mesmo eu vi uma paciente que tem endometrioma até de de oito centímetros e que ela tem está fazendo um ciclo de criopreservação uma vez eu discuti o Roger Lobo que é o nosso colega da Columbia University essa estratégia ele falando que lá na Columbia em Nova York ele não faz criou preservação para endometrioma por causa da resposta enfim e o que a gente discorda plenamente porque essa paciente que eu citei por exemplo como exemplo ela tem ela deve estar fazendo aspiração hoje e ela tem uma expectativa de 16 ou 17 folículos para paciente o que seguramente depois de uma cirurgia a reserva ovariana cairia de uma forma relevante apesar dos cuidados que a gente possa ter num procedimento cirúrgico como esse e um outro detalhe para se falar do endometrioma é que muitas vezes existe uma vantagem da gente usar quando a gente decide não tirar a cápsula o laser para tratar endometrioma porque se a gente não vai tirar a cápsula e vai usar energia a energia seria a energia bipolar que ela se presta bem para isso que vocês estão vendo para coagular pequenos vasos que estão lá dentro mas se a gente coagular todo o conteúdo da cápsula com bipolar a penetração da energia não é tão precisa quanto do uso do laser especificamente e um outro detalhe importante é a questão do uso da sutura que a gente usa normalmente não para fechar a cápsula hermeticamente e sim para orientar a cicatrização e o que vocês estão vendo aqui atrás do ovário é um tecido ressecado e eu vou chamar também a atenção para vocês os cirurgiões que estão nos acompanhando aqui que essa ressecção é mais importante do que a retirada da cápsula quer dizer não adianta só tirar a cápsula do ovário a gente também tem que ressecar aquele peritônio doente que está atrás do ovário que muitas vezes ele que é está relacionado com a fonte dos sintomas e isso a gente não tomar cuidado ele que se aproxima dos ureteres enfim e que acaba sendo relevante em relação a isso então em relação ao tratamento cirúrgico da metriose ovariana eu acho que é essa mensagem que eu deixo para vocês e a mensagem maior para além do cuidado é retirar esse tecido que eu citei para vocês e aí a gente passa para o tratamento cirúrgico da doença profunda e esse é um vídeo que eu acho que deve ter uns 15 anos mas já na época o que a gente já preconizava era a ressecção da doença e não a cauterização da ponta do SBL e para isso obviamente noteado para um exame pré-operatório a gente vai olhar o tecido saudável como limite e vai ressecar o foco da doença que nem vocês podem estar observando aqui da doença do compartimento anterior no caso comprometendo ali a parede da bexiga mas sem uma infiltração importante sem ressecar indicar sutura e assim por diante e o compartimento posterior observem isso muitos colegas vão tratar isso aqui só cauterizando esse ligamento do tarussaco e se a gente for ressecar o ligamento a gente vai observar que profundamente ela tem foco de doença e que se a gente deixar para trás o que significaria isso não recidiva da doença e sim persistência da doença a partir disso então para isso é importante a gente ter um conhecimento de anatomia relevante olhar onde está nervo onde está ureter enfim para a gente poder indicar a ressecção dos focos especificamente e a grande preocupação que existe muitas vezes é como lidar com a questão da doença intestinal e quando se fala em doença intestinal a gente está falando em três tipos de possíveis tratamentos shaving ressecção segmentar ressecção discoide e dentro desses três tipos de tratamento a gente sabe que dá para definir o tipo de tratamento antes da cirurgia porque durante a cirurgia a gente acaba ficando rendido no não conhecimento da profundidade da doença especificamente a gente usa muito no nosso time o instrumento monopolar para isso a gente redefine a margem da doença aqui o exame de imagem ele contava para a gente como que estava a doença então a gente definiu a margem e a partir disso a gente respeita o plano especificamente e como a doença era menor do que dois centímetros de extensão e comprometia só a muscular externa a gente indicou para esse caso um shaving que nem vocês estão falando e dentro do shaving muitas vezes e contrariamente do que muitos autores falam a gente dá uma sutura de reforço na parede do reto para a gente poder preservar aquela parede e impedir que hajam complicações em relação a isso a segunda possibilidade terapêutica é a gente fazer a recepção em disco e dentro dessa recepção em disco é primeiro a gente sempre aborda lateralmente os espaços para retais que nem vocês estão observando aqui e dentro dessa abordagem lateral a gente acaba identificando a lesão e dentro dessa identificação da lesão eu vou adiantar um pouquinho depois de tirar todos os focos a gente identifica a lesão do reto aqui dá o ponto nessa lesão e usa hoje o recurso da gente utilizar um grampeador circular para a gente colocar a lesão dentro do grampeador circular a lesão sai pelo reto que nem vocês estão olhando então aqui com o grampeador circular dentro da parede dentro do reto especificamente aqui já a lesão dentro do grampeador circular e após a gente grampear e ressecar a lesão a gente usualmente faz uma sutura de reforço que nem vocês estão observando aqui para poder impedir complicações especificamente em relação a isso então essa é o segundo tipo de procedimento que é a ressecção em disco e quando a gente indica lesões um pouco mais profundas que o shave não é permitido mas essa ressecção em disco também aqui a cromotobagem no final mas essa ressecção em disco ela também requer aí cautela a gente deixa dreno enfim dentro dessa questão para esse tipo de situação e quando a lesão tem mais de 3 centímetros de extensão ou é multifocal um terceiro tipo de tratamento é a ressecção segmentar que nem vocês estão vendo aqui então segmentar a gente faz liberando o compartimento posterior identificando o lado sadio do reto que está à frente da lesão especificamente faz o grampeamento e abre uma incisão na fossa ilíaca direita de 3 ou 4 centímetros que vocês estão observando e resseca a lesão e insere aquele 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 coloca a ogiva e faz anastomose que nem vocês estão observando aqui e essa é a fase do procedimento que o cirurgião coloretal está com a gente para finalização do procedimento só para finalizar e fazer essa ressecção mas obviamente é importante que o cirurgião coloretal ele participe do procedimento inteiro dentro dessa questão e para isso a gente publicou em 2015 na human production update esse estudo que o objetivo dessa publicação era um pouco unificar o raciocínio de diversas escolas e estrategicamente eu convidei um italiano um americano da Cleveland Clinic um italiano que é o Felipe Petralha da Universidade de Firenze Tomaso da Cleveland Clinic o Keckstein da Áustria o Ossuga do Japão e o Chapron da França para estarem conosco nessa questão para reforçar a importância da gente ter definir os fatores críticos para considerar o tratamento da doença intestinal e basicamente é o que eu falei para vocês a gente começa olhando para a dor e para o exame de imagem e se a dor for relevante a gente vai indicar a cirurgia para indicar ressecção segmentar disco ou shave na dependência do tamanho e profundidade da lesão nódulos pequenos que são mais superficiais eles podem requerer o shaving ou a ressecção do nódulo ou ressecção do discoide e se o nódulo for grande ou multifocal a gente vai indicar a ressecção segmentar é importante que a gente tem sido cada vez mais conservador e cada vez tem indicado menos a ressecção segmentar mas obviamente há casos onde a doença é muito extensa e isso obriga a gente a ter esse tipo de indicação e quando o sintoma não é exuberante a gente pode indicar o tratamento clínico no objetivo de tratar dor a gente vai controlar com imagem e exame clínico se a doença estiver estável só follow up se a doença aumentar o sintoma aumentar a gente indica o tratamento cirúrgico com o mesmo critério da paciente com dor especificamente esse é um estudo que depois de publicado ele também foi muito citado e dentro desse tipo de raciocínio que eu citei para vocês e já indo para a parte final dessa apresentação rápidas palavras sobre o modismo da cirurgia robótica e vejam só eu falo isso também com a a questão de eu ser certificado para trabalhar com robô e de eu ter feito a primeira retosigmoidectomia robótica para endometriose descrito na literatura há cerca de 12 anos atrás então o que eu quero citar com isso é que o robô tem uma indicação tem alguma indicação ele tem indicações precisas principalmente em acelerar a curva de aprendizado do profissional que não tem preparo para laparoscopia para quem faz esse tipo de cirurgia especificamente mas tem duas publicações fortes que eu convido a vocês a lerem uma delas é um estudo publicado na Fertility que chama La Rose que é um estudo que também é um estudo multicêntrico que tem lá o Javier Magrina o Falcone a Megan Watson que hoje é a chairman da Cleveland Clinic o Henrique Soto enfim profissionais de peso e o outro é do Paolo Bertellini que ele publicou é uma revisão que ele publicou na RBM online e o Paolo ele faz as publicações dele sempre com músicas nomes de músicas de rock muitas vezes e essa ele chamou de Money for Nothing em alusão à música do Dire Straits em relação a isso o que essas duas publicações mostraram o La Rose que não existe diferença nos outcomes entre a cirurgia robótica e a laparoscopia convencional o trabalho do Bertellini também que a cirurgia robótica ela não traz nenhum benefício a mais em relação a laparoscopia e que obviamente a gente tem que observar o custo da cirurgia que não justificaria esse tipo de indicação para pacientes com endometriose de novo eu sou contra a cirurgia robótica absolutamente não eu acho que o futuro é o avanço da cirurgia robótica o que eu sou contra é o uso da cirurgia robótica como marketing essa blogueirice que está acontecendo das pessoas venderem para pacientes o conceito de que o uso do robô está relacionado ao melhor cirurgião e ao melhor tratamento da doença isso é mentira isso não tem sentido para a gente falar sobre isso e se a gente olhar até em termos de medicina baseada em valor e é o que aconteceu nos Estados Unidos o que tem acontecido atualmente isso é muito claro quer dizer lá a paciente está à frente da indicação do procedimento dos detalhes do procedimento cirúrgico ela vê lá o marketing da cirurgia robótica ela vê lá a propaganda do robô na televisão no outdoor e não sei o que e ela chega para o médico para pedir olha eu quero cirurgia robótica quando na verdade é importante a gente saber tem sua indicação se eventualmente o sujeito não tem o preparo para fazer a escolar paroscopia ele pode até fazer para o robô mas não que isso seja um benefício maior até porque a gente está envolvendo custos adicionais incisões um pouco maiores um número maior de incisões incisões mais altas em relação a isso agora quais seriam as indicações que a gente faz para isso por exemplo endometriose de diafragma que nem vocês estão vendo aqui o robô está super indicado a gente chega ali no diafragma com muito mais ângulo do que com a própria laparoscopia e nem diria pela sutura em si mas fundamentalmente pela possibilidade do robô chegar em lugares que a laparoscopia obviamente teria mais dificuldade pela própria angulação do robô mas para a pelve especificamente não existe uma indicação relevante em relação a isso e para finalizar os algoritmos e para falar dos algoritmos e deixar alguns minutos para perguntas eu lembraria também de essa publicação muito recente do ano passado e que reforça um pouco isso o que a gente olhou aqui a gente olhou para progressão da doença depois de três anos então ao mesmo tempo que eu mostro que a gente deva indicar a imagem do exame clínico para definir o tratamento eu mostro para vocês também que muitas vezes a gente pode usar a imagem para acompanhar a doença então nesse estudo a gente avaliou 234 pacientes excluindo algumas por dados incompletos enfim por outras questões incluímos 164 pacientes que foram acompanhadas apenas por método por imagem então o que que a gente percebeu que dentro dessa dessa questão é que é é possível acompanhar a doença muitas vezes em critérios específicos proximidade da menopausa ausência de sintoma quer dizer isso não significa que a doença deva ser sempre indicada e a conclusão dessa questão é que em situações como essa muitas vezes não houve diferença nas dimensões endometriose significativa durante o follow up que quanto maior a doença maior a disparionia e a disquesia a gente tem que considerar que os sintomas nem sempre estão relacionados com a progressão da doença e que o comprimento da doença diminuiu com a menopausa e que o segmento com ultrassom acaba sendo essencial para pacientes com endometriose profunda especificamente então baseado nisso para pacientes com endometriose que querem engravidar a gente sempre começa com um bom exame clínico bom ultrassom e avaliação da reserva ovariana se a paciente tem pouca dor sem sinais de obstrução intestinal ou obstrução urinária e tiver permeabilidade tubária indução da ovulação pode ser considerável na falha depois de 3 a 6 meses fertilização in vitro deve ser considerada sem cirurgia quando ela tem endometriose profunda e aqui nesse grupo de pacientes oligosintomáticas depois de duas falhas de FIV ou na presença de sintomas exuberantes a gente pode pensar em cirurgia cirurgia essa que pode ter a criopreservação correndo à frente da cirurgia se ela tiver uma reserva avariana baixa ou tiver mais que 30 anos ou muitas vezes tiver comprometimento de endometriomas importantes seguida da cirurgia e depois gravidez natural ou transferência do embrião na dependência do caso e se ela tiver uma reserva avariana muito boa sem endometriomas e idades menores que 30 anos a gente pode colocar a cirurgia à frente seguida de indução de ovulação e fertilização em vitro se ali tiver indicado então isso é o que a gente preconiza hoje para endometriose e fertilidade e quando se fala em guidelines e algoritmos para pacientes com dor especificamente aí sim a gente vai seguir o critério que eu citei anteriormente quer dizer olhar a quantidade de dor indicar o tratamento cirúrgico e pensar na questão de como proceder com a doença intestinal com a doença profunda em outros focos e naquelas pacientes que tem pouca dor fazer o tratamento clínico e obviamente acompanhar e indicar a cirurgia só se houver aumento dos sintomas ou aumento da doença especificamente então esse é um detalhe importante e para finalizar eu também eu coloco aqui esse estudo do ano passado que onde a gente avaliou uma casuística bem interessante em relação a isso o que a gente olhou para esse estudo a gente está tentando definir o quanto que eu mudo de conduta no intraoperatório para pacientes com endometriose o que que quer dizer isso é uma coisa do dia a dia para eu falar para minha paciente que quando eu vou indicar a cirurgia ela me pergunta doutor qual tipo de cirurgia que você vai fazer vou fazer vou tirar um disco de de reto sigmoide aí ela pode perguntar para a gente mas existe a chance de eu mudar de conduta no intraoperatório e aí que a gente foi olhar para essa casuística aqui olhamos para 170 casos partindo de uma casuística de 830 mulheres inicialmente aonde a gente indicou shaving em 30 casos discoide em 71 casos e segmentar em 71 casos consecutivos aqui o que que a gente observou aqui que daquelas que eu indiquei shaving 28 eu fiz o que eu indiquei em dois casos eu fiz o que eu chamei de upstaged eu fiz mais do que eu indiquei um caso foi para disco um caso foi para segmento daqueles 70 casos que eu indiquei disco eu fiz o disco em 57 em 12 eu fiz só shaving em 4 em 2 eu fiz segmento e daqueles 70 casos que eu indiquei segmento eu fiz o segmento em 62 e em 9 eu fiz menos seja shaving seja a restricção de discoide o que que significa isso é que com um bom diagnóstico clínico e por imagem em 85% das vezes eu faço o que eu planejo em 15% eu faço eu mudo desses 15% metade eu faço mais e metade eu faço menos ou seja existe muitas vezes mais de 80% de chance de a gente conseguir definir exatamente o que deve ser feito no pré-operatório em relação a isso e obviamente finalizando dizendo que o bom cirurgião é aquele que sabe não indicar a cirurgia também que a cirurgia nem sempre está indicada que a gente tem que fazer uma boa avaliação clínica controle por imagem e deve obviamente se amparar em algoritmos terapêuticos e lembrando que no futuro novas drogas e tratamento menos agressivo deve ser considerado em relação a isso então acho que basicamente é isso que eu queria citar acho que talvez eu tenha me estendido em alguns minutos espero que a gente tenha um tempinho para algumas questões professor Maurício de forma alguma a gente tem só que agradecer essa aula tão clara tão assertiva para a gente entender melhor a endometriose que a gente tem tantas dúvidas muito obrigada mais uma vez professor Ignaldo quiser fazer as considerações depois a gente abre para perguntas obrigada bom Maurício mais uma vez obrigado uma honra tê-lo aqui no departamento seja muito bem-vindo ao departamento de ginecologia e obstetrícia da FMG acho que é um prazer muito grande tê-lo aqui você como sempre brilhante mostrando uma trajetória e o tanto você fez diferença em relação a endometriose a nossa visão de endometriose no mundo eu dou aspectos muito, muito importantes você é um dos grandes responsáveis para o nosso diagnóstico questionamento crítico a respeito da necessidade ou não de laparoscopia eu vivi isso em algum momento você parece um fechecler você faz a laparoscopia o tempo todo como é que a imagem hoje nos ajuda bastante e o ultrassom algo que a gente não imaginava você e o seu grupo trouxe o ultrassom nesse arsenal propedeiro de endometriose de uma forma muito clara tem nos ajudado muito, muito, muito você vê que a endometriose intestinal a possibilidade de avaliar infiltração de parede o ultrassom permite ultrassom de qualidade com preparo com profissionais realmente capacitados para isso aqui no departamento a gente tem a Márcia que faz muito bem a Márcia Cristina a gente tem essa oportunidade comentou de aspectos importantes do ponto de vista conceitual imaginária glândula depois glândula estroma ectópicos e agora a importância da fibrose a gente percebe isso é um sinônimo para a endometriose que acaba sendo inflamação eu acho que essa é a grande questão e hoje o valor que a gente está para a fibrose então se a gente está discutindo uma mudança de paradigma do ponto de vista diagnóstico a gente está também discutindo uma mudança de paradigma do ponto de vista conceitual de endometriose se valorizando cada vez mais fibrose nós somos cirurgiões a cirurgia sempre nos chama muita atenção e é curioso eu vejo em ovário endometriose eu vivi na época da cirurgia geral uma fase que se operava úlcera hoje a gente trata úlcera tratando agapilórico antibiótico úlcera péptica tudo que a gente opera muito e a gente imagina que a gente tem que caminhar muito para melhorar entender melhor essas doenças e eu faço analogia com endometriose hoje a questão muita indicação cirúrgica cirurgias agressivas em pacientes jovens com dissecções intestinais então a gente tem que caminhar muito a gente não tem uma perspectiva a curto e médio prazo de uma melhora de tratamento clínico com endometriose acho que os pesquisadores o Fernando está aqui a gente espera deles uma solução melhor que seja tratamento cirúrgico e eu acho que o que resume é cirurgia uma cirurgia de qualidade e a outra questão que aquele estudo você mostrou muito bem esse último estudo você mostrou do planejamento pré-operatório que realmente foi feito um planejamento adequado um contexto multiprofissional e multidisciplinar então uma equipe montada um profissional do ultrassom para ressonância o cirurgião o cirurgião coloretal e toda essa equipe do lado fisioterapia enfermagem nutrição isso faz toda a diferença no tratamento a gente está com um projeto agora que a gente provoca de melhorar o tratamento cirúrgico do caso de ovário eu acho que a endometriose talvez seja até mais difícil as cirurgias extensas nesse contexto multiprofissional e além disso você tem que levar em consideração N outros fatores câncer é câncer endometriose o momento reprodutivo daquela paciente os tratamentos prévios tem vários fatores que devem ser levados em consideração na indicação de tratamento cirúrgico mas eu acho que esse conceito de cirurgia de qualidade faz toda a diferença Maurício um prazer estar com você mais uma vez muito obrigado eu não quero tirar oportunidade das pessoas aproveitarem um pouco mais de você nas perguntas obrigado meu amigo obrigado Aguinaldo tem algumas coisas até que eu acabei não comentando mas eu faço questão de voltar aí um dia que vocês quiserem que tem coisas andando forte em relação a alguns detalhes da doença em si uma delas é a nova classificação da doença a gente está está liderando aí uma iniciativa da multicêntrica para reclassificar a doença mas enfim de novo objetivo maior da gente estar aqui e talvez até ser brasileiro ajuda muito em relação a isso que a gente tem que usar os recursos que a gente tem para priorizar o benefício maior que é o bem-estar da paciente então por isso que na minha trajetória dos estudos que a gente fez eu estou passando por uma fase de uma imersão em estudos clínicos para tentar reforçar esse mercado então obrigado pelos seus comentários e se tiverem alguma outra pergunta à sua disposição eu vi que tem algumas perguntas no chat não sei se sim a doutora Thelma perguntou pediu se vocês não poderiam comentar sobre a indicação de esterectomia então Thelma uma coisa importante é que eu sou um pouco liberal na indicação de esterectomia mas uma coisa que é fundamental por que eu sou liberal porque eu entendo primeiro existe uma associação não desprezível importante de endometriose com adenomiose e nessa associação muitas vezes você trata a endometriose e fica a dor da adenomiose então tem que fazer um diagnóstico prévio mas é óbvio que a gente tem que ter consciência de que o futuro reprodutivo da paciente está definido e um outro detalhe importante Thelma que eu acho que é relevante também é que quando você indica esterectomia não deve ficar o conceito para paciente que a esterectomia é para tratar a doença em si é para tratar o conjunto da questão mas não é para tratar a endometriose e sim para enfim para diminuir a persistência da dor no pós-operatório Obrigada você quer comentar alguma coisa doutora Thelma quer falar tem duas pessoas com a mão levantada que são as professoras Rívia e a professora Luísa Lunardi professora Rívia se quiser abrir o áudio eu queria Maurício já que a minha área de paixão de atuação é reprodução humana que você falasse assim eu queria saber de você da sua experiência qual que é o momento que a gente pode pensar na preservação da fertilidade dentro do algoritmo da endometriose principalmente do algoritmo cirúrgico o que você acha onde que se encaixaria a preservação da fertilidade dentro do algoritmo cirúrgico da abordagem da endometriose para a gente pensar e orientar uma paciente Eu acho que um dos carro-chefes da indicação do cirurgião é você pensar na preservação de fertilidade porque o que que a gente observou é que dentro do que a gente fez nos últimos anos a gente observou que por muitos anos a gente ficou dedicado ao tratamento da doença profunda esquecer um pouco a doença ovariana esquecer um pouco o futuro reprodutivo dela então baseado nesse slide que eu mostrei para vocês há pouco quer dizer o começo da história é uma avaliação da reserva ovariana depois se a cirurgia estiver indicada a gente sempre tem que considerar a criopreservação de gametas seja de ósseos seja de embriões quando a reserva ovariana estiver baixa ou a paciente tiver mais que 30 anos certo ou ela tiver endometrioma e a gente for mexer nesse endometrioma isso é o carro-chefe de todo o processo eu acho que isso é muito atual isso esbarra na questão do preço e da condição da paciente fazer isso e essas são as questões que nos fazem indicar esse tipo de procedimento e aí e aí e aí Posso falar? Professor Maurício, prazer tê-lo aqui na UFMG, a aula foi maravilhosa, eu tive o prazer e a honra de ter o professor Maurício na banca da minha defesa de doutorado, e depois de passar com ele um dia lá em São Paulo, acompanhando ele nas visitas dos pacientes e vendo operar, o professor Maurício é mesmo uma referência pra todos nós aí na abordagem, no tratamento da endometriose. Professor, a minha pergunta na verdade é um pouco provocativa, né, porque a gente tem visto cada vez mais algumas novidades, né, no tratamento da endometriose, e a gente sabe que infelizmente existe também, como essas pacientes elas são extremamente sofridas, né, às vezes elas passam por diversas intervenções cirúrgicas, iguais a que o senhor mostrou aí, né, a primeira, né, que não foram bem feitas, mal sucedidas e sem tratamento depois, e elas, às vezes, têm sete cirurgias, oito cirurgias, né, e essas pacientes começam a procurar tudo quanto é tipo de tratamento milagroso, né, pra que elas tenham uma qualidade de vida melhor. E aqui em Belo Horizonte, acho que em todo o Brasil, a gente tem visto muito o crescimento desses chips hormonais, né, Então, o senhor chegou a falar da gestrinona, mas como eu tenho até residente nos assistindo, né, eu gostaria de saber, assim, a sua opinião a respeito desses tipos hormonais, desse tipo de gestrinona, né, pro tratamento da endometriose, se existe algum respaldo ou não pra gente utilizar. Obrigada mais uma vez. Ana, obrigado pela oportunidade, Ju. Na verdade, eu tento abordar esse tema com muita maturidade, e vou te falar por quê. Eu, por muitos anos, eu era colocado pra debater com esse Marcoutinho isso, pró e o contra, como se eu fosse contra. E na prática, o que eu deixo de informação é o seguinte, Pode ser que a gestrinona seja uma medicação maravilhosa pra endometriose na aplicação do implante. O grande problema é que não existem estudos que mostrem o benefício dessa questão pra doença, não existem estudos de farmacodinâmica que mostrem possíveis efeitos colaterais. E no dia a dia, eu tenho certeza que todos vocês que atendem clínica recebem, muitas vezes, a paciente com muitos efeitos colaterais de chip. Eu já vi pacientes com muitos efeitos colaterais, pacientes com muito benefício do chip. Qual que é o problema? É que a gente não tá falando de time de futebol. Eu não tô falando, por exemplo, que o Corinthians é melhor do que o Corinthians. Apesar do que eu acho que é mesmo. Mas a gente não tá falando disso. A gente tá falando de estudos que permitam que a gente divulgue isso. Eu mesmo, eu uso a gestrinona, mas nunca na forma de implante. Eu uso na forma de creme vaginal quando eu percebo que as outras medicações... Mas por que eu uso creme e não uso... A gestrinona já foi testada de forma oral. E o creme vaginal me permite usar e amanhã ela tem efeito colateral, eu paro. A dificuldade pra tirar um implante é enorme. É uma agressão pra paciente, muitas vezes, pra tirar um implante. Tem pouquíssima gente que tira o implante. Às vezes a paciente pede pra eu tirar um implante na cirurgia, você não acha. Periga eu fazer uma cirurgia maravilhosa e ir lá localizar o implante e trazer um malefício. Eu não tiro. E não é por uma questão de antipatia por fulano ou cipulano ou outro ano. Eu tenho até amizade com muitas das pessoas que fazem. Mas eu acho que, de novo, é marketing à frente. A própria patente nem sabe o que foi colocado. E agora ainda com esses implantes absorvíveis, isso piora a coisa ainda. Porque dura um ano. Então, de novo, eu tô falando isso com maturidade. E eu reforço a história que não existe um hormônio melhor que o outro. Não tem nenhum estudo que fale que a pílula é melhor que o elagólics ou vice-versa. O que a gente tem que saber é que existem indicações específicas pra cada paciente. Que o custo-benefício deve ser sempre considerado. E que a farmacodinâmica que tem por trás disso tem que estar muito bem testado. Então, por isso que é uma pena. E só pra concluir, Ana. Uma vez eu fui conversar com os fundadores da Anvisa sobre isso. E era sempre uma incógnita pra mim. Por que que no Brasil as pessoas saem colocando os implantes? Exato. A revelia, a tese da aprovação da Anvisa pra essa indicação específica. Nos Estados Unidos o cara ia ser preso se colocar. Com certeza. Aí eu fui entender isso. Não sei, Aguinaldo, se você e o Fernando já tiveram a oportunidade de pensar por essa ótica. Inclusive, o Aguinaldo na posição hoje da FEBRASGO. É importante ele ouvir essa consideração. Porque, de novo, eu não estou me antagonizando a isso. Mas qual foi a resposta? A lei no Brasil, o médico no Brasil, ele tem a permissão de assumir a responsabilidade pelo tratamento off-label. E como a paciente no Brasil não tem a característica da paciente americana, da judicialização da medicina, ele fica mais à vontade de fazer isso. Porque se amanhã uma paciente proclamar, ele vai conversar, entendeu? E esse é o grande problema. Então, de novo, eu não estou falando de futebol aqui. Pode até ser que essa medicação seja maravilhosa, mas que seja testada. Que se a gente faça uma medicina séria. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Maurício, eu acho que esse é um ponto, nós já conversamos várias vezes por isso, com isso, sobre esse assunto. Você até teve alguns congressos com esse tipo de mesa, a gente teve a oportunidade de estar junto. Mas acho que a posição é exatamente isso. A gente não está discutindo o que eu acho bom, o que é minha experiência pessoal, o que é o racional, a plausibilidade biológica de utilizar. Às vezes, drogas testadas com outras indicações e outros contextos, né? A gente está discutindo dois aspectos, evidência científica e regulamentação. Eu acho que é basicamente isso que a gente tem. A FEBRAS já tem um posicionamento desde 2019 sobre isso, né? Mostrando que efetivamente não temos evidências científicas. Não é só para endometriose, não, né? Mas para todos os outros aspectos. A gente segue que a Anvisa está regulamentada pela Anvisa, o que a gente tem evidência que suporte o seu uso, né? Mas a gente lida com isso. Eu tenho experiências, eu não sei se eu... Não sou a referência boa para isso, mas tem casos ruins, né? De pacientes utilizando esse tipo de abordagem terapêutica. Não sei se o Fernando tem algum comentário. Já que nós estamos falando... Bom dia. Obrigado, Aguinaldo. Já que nós estamos falando desse aspecto, ainda tem uma coisa que me preocupa ainda mais, que é o aspecto ético do mesmo médico prescrever, vender e instalar o medicamento. Isso tem uma implicação prevista no Código de Ética Médica que prevê que o médico não pode exercer a farmácia. Justamente prevendo esse conflito de interesse. E uma questão importante dessa que o Maurício falou é que o medicamento na forma do implante feito pela própria clínica do médico é regulamentado como se fosse medicamento de farmácia de manipulação. E o que eles alegam, isso eu ouvi de um colega de Belo Horizonte que prescreve, que entende, que implanta, é que você tem a gestrinona aprovada para outras finalidades e quando o medicamento é aprovado para outras finalidades, você pode mandar manipular o que bem entender. Nós ficamos nessa selva de desregulamentação. E o triste, né, assim, a minha pergunta foi esperando essa resposta mesmo, tanto do professor Maurício e aí corroborada, né, pelo professor Fernando, pelo professor Aguinaldo, né, porque o triste disso tudo, né, é a pessoa vender uma coisa como se fosse realmente superior, como se fosse milagrosa, cobrando preço caríssimo, né, aqui em Belo Horizonte a gente tem algumas situações dessas. E é aquilo que o professor Maurício falou, às vezes a paciente chega aqui no consultório depois com efeitos colaterais graves, muitas vezes irreversíveis, né, e a gente não consegue fazer nada, porque às vezes a paciente fala assim, ah, eu estou com cinco implantes, às vezes você fala, como assim cinco implantes? Assim que implante de quê, né, você não sabe nem o que foi colocado no paciente, muito menos como que é a biodisponibilidade dessa medicação, e a gente não consegue retirar, né, então é um ponto que eu tenho muita preocupação, eu sempre discuto isso com os residentes, que bom que, né, a gente tem ainda espaço para ética e para ensinar para os nossos residentes a boa prática, né, obrigada. Posso dar uma palavra? Eu tenho um compromisso agora, gente, ele vai precisar sair, tá, Mari? Ele mandou a mensagem. Tá, tá ótimo. Pode ser mais uma pergunta, então, que o professor Fernando já tinha postado lá, de poder discutir, acho que, se o professor Fernando quiser abrir também, perguntar pessoalmente, né, assim... Tá certo, eu acho que vai mais ágil. Obrigado, Mariana. A minha pergunta para o Maurício era a seguinte, sobre os métodos de imagem que a gente tem no Brasil, um sistema de saúde complexo, misto, muito irregular de tecnologia, distribuição de tecnologia pelo país. Como é que a gente deveria fazer para as pacientes terem mais acesso a um bom diagnóstico por imagem de endometriose? Deveria centralizar nos centros de referência ou poderia haver uma estratégia educacional para ter mais pessoas fazendo um bom diagnóstico pelo país afora? Esse é meu sonho, Fernando. Esse é meu sonho como brasileiro e como alguém que olha, em termos de saúde pública, de uma forma muito forte. Aí eu vou contar uma breve história para vocês. Eu fui chamado duas vezes no governo para discutir isso. Por quê? Não é porque o governo estava ou está preocupado com a saúde da mulher. É por imposição das pacientes. mídia social. Eu fui chamado no governo Dilma, uma vez o governo Lula. O ministério me chamou para discutir isso. E para não dizer que foi só isso, eu bati na porta do governo o ano passado, na véspera, o ano retrasado, na véspera da pandemia, quando eu mandei até a ministra. Por quê? Porque houve essa oportunidade e qual que era a chamada para isso? Nós precisamos olhar para a endometriose porque ninguém está olhando coisa e tal, pela ótica do governo, do ministério. O que eu ofereci? Três ações. Chamar a atenção para os médicos de família e para quem atua com medicina de família para pensar melhor nos sintomas da doença. Segundo, é isso que você está falando, capacitar centros para diagnosticar a doença. E terceiro, referenciar para centros de excelência. Esse é o sistema ideal para a gente olhar para esse problema. A grande questão é que a primeira coisa que o governo fez foi tentar implementar uma ação e treinar a gente do país inteiro para fazer o diagnóstico. O que eu acho que isoladamente eu tiro no pé. Porque não adianta você aumentar o diagnóstico e não ter onde tratar. Então, na prática, respondendo a sua pergunta, eu acho que o diagnóstico não tem que estar preso nos centros de excelência. Eu acho que a gente pode estimular radiologistas, ginecologistas a fazer o diagnóstico com protocolos específicos. Só que a gente tem que ter para onde referenciar. Não adianta só olhar para isso. Perfeito. Excelente. Então, nós vamos finalizar. Eu sei que tinha mais gente querendo discutir outras coisas. Com certeza, a gente vai ter outras oportunidades. O professor Maurício sempre muito bem-vindo. Queria agradecer novamente você e o professor Lignaldo por estarem aqui com a gente. E essa aula realmente de muito aprendizado, de muito ensinamento, com certeza, foi para todo mundo que esteve aqui hoje, nessa manhã, de sexta-feira. Deixa eu só fazer uma... uma... Eu abro para vocês a possibilidade de vocês virem nos visitar para ver o que a gente está fazendo. Esse serviço da BP foi um grande desafio na minha vida. Ninguém entendia por que eu estava fazendo esse movimento de sair do Círio para a BP. Nós fizemos 1.700 cirurgias em três anos. A gente criou um centro de referência de saúde da mulher que realmente é o único no Brasil. E construindo um castelo, mais tijolinho por tijolinho. E quem tiver interesse em nos visitar, a gente tem um curso de pós-graduação também de um ano que vai ser híbrido e as inscrições vão se encerrar em breve, mas quem quiser entrar em contato comigo pelo meu e-mail msabrão.mac.com ou eventualmente até pelo Instagram ou por, enfim, mídias sociais, eu estou absolutamente à disposição. e quem quiser estar conosco, e eu faço questão, inclusive, de voltar aqui se vocês, enfim, abrirem esse espaço para aprofundar alguma questão a mais que vocês quiserem. É muito prazeroso para mim estar em um ambiente como esse, que é um ambiente apolítico, é um ambiente de profundidade acadêmica ímpar e que a gente sabe que cada um de vocês entende na profundidade do que eu estou falando. Muito obrigado. Obrigada, professor. Só agradecê-lo, viu? Obrigado por tudo. Professor, Mari, posso falar duas palavrinhas? Sim. Agradecer demais, professor Maurício, é uma honra para nós aqui na faculdade recebê-lo. A UFMG hoje fica mais orgulhosa de ter você. Obrigada, Mari, por ter gravado essa aula. Acho que todos os professores devem assistir essa aula 300 vezes porque é um exemplo, um exemplo de atitude ética, quebra tantos paradigmas em relação a essa doença. Eu que já tenho mais de 30 anos de profissão, vejo quantos paradigmas quebrados em relação à gravidez, o componente fibrótico e muitos outros que o senhor coloca e resgata outros, o valor do exame físico, o valor de um bom ultrassom e qualificar a atenção primária. Nós somos professores totalmente ligados a um vínculo docente assistencial lá na atenção primária. Então, qualificar essa assistência para ter um bom referenciamento. Essas pacientes fazem via sacas muito dolorosas. Eu acho que você, vou te chamar de você, Maurício, porque a gente precisa realmente de uma proximidade, de uma parceria e eu acho que a academia, a universidade tem essa responsabilidade, viu? Que de forma tão ética, tão brilhante, tão clara, não só olhar para essa doença, mas olhar por uma forma ética responsável de assistência e de ciência. Muito obrigado, professor. Obrigado, obrigado a todos. Obrigada a vocês. Um abraço, gente. Tchau, tchau, gente. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.